O estudante de medicina envolvido em um acidente fatal na rotatória da Avenida Maringá com a Castelo Branco em maio de 2022 pode ir a júri popular. O caso será reenviado para a primeira vara criminal de Londrina. Na decisão, o juiz da quinta vara criminal, João Henrique Coelho Hortolano, diz que após análise dos fatos, ele concorda com o posicionamento do Ministério Público que a competência para o caso é da primeira vara criminal, exclusiva para processar e julgar crimes dolosos contra a vida. Como justificativa, ele cita sinais de embriaguez, depoimentos de testemunhas e comprovante de gastos de mais de R$ 1.100 numa choperia pouco antes do acidente. A maior parte em bebida alcoólica e suspeita de alta velocidade, além de motorista a ter cruzado a preferencial. Imagens de uma câmera de segurança mostram que ele nem freou antes de entrar na rotatória. Com isso, haveria indícios de dolo eventual, ou seja, de ter assumido o risco que causou a morte da vítima. O acidente foi na madrugada do dia 23 de maio do ano passado. A Montana seguia pela rotatória da Avenida Maringá com a Castelo Branco, quando foi atingida por um Audi que foi parar no canteiro da rotatória. Já a picape chegou a capotar depois de ser arrastada pelo asfalto. Mauro Laurentino Lisboa, de 49 anos, morreu na hora. O motorista do Audi, Leonardo Guandalini Giovannini, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi preso com sinais de embriaguez. Acabou solto no dia seguinte, após pagamento de fiança de R$ 20 mil. Na época, o estudante de medicina foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O caso tinha sido encaminhado inicialmente para a primeira vara criminal, que remeteu à quinta vara e que agora devolveu o processo. Esses novos elementos, por exemplo, como a comanda de consumo dele no dia, o prontuário médico e oitivas, compreendeu nesse momento a promotora, que sim, o investigado assumiu o risco de produzir o resultado. O advogado de defesa de Leonardo Giovannini não quis comentar o assunto. Ele informou que vai se manifestar apenas no processo. O próximo passo agora é o agendamento de uma audiência de instrução. Testemunhas de acusação e de defesa serão ouvidas, assim como o próprio réu. Depois, o juiz da primeira vara criminal vai decidir se é caso de júri popular ou não. Agora o processo vai ser reenviado novamente para a primeira vara criminal, onde vai ocorrer a instrução, onde vai ser colhida as oitivas das testemunhas de acusação, logo depois das testemunhas de defesa. Por final, o réu é interrogado e aí sim sai a decisão de pronúncia ou impronúncia desse acusado. Obrigado. Obrigado.